Lula afirmou ainda que não tem interesse em brigar com o presidente do Banco Central. Pra ele, só interessa que Campos Neto cumpra a meta. E que se for necessário conversar com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele vai conversar. Mas se ele não puder falar sobre juros, pra pedir, inclusive, pra baixar juros, ou qualquer tema relacionado, por que é que Lula falaria com o presidente do Banco Central? Esse foi o questionamento, inclusive, de Lula. Por isso, o presidente prefere que o ministro Fernando Haddad faça essa interlocução e converse diariamente com Roberto Campos Neto.